Nos sejam concedidos! Aplausos Os balões continuam a subir, pensemos que são os nossos corações que se dirigem para Deus, por isso convido-vos agora a pôr todos de pé, com o silêncio entre vossos sábados e gostam de fazer, enquanto as nossas orações sobem ao céu, convido-vos com as mãos junto do coração a cantar com alegria a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Responderemos às perguntas do Sr. Bispo, tentando-me. Eu não estou a tirar uma fotografia! Não! Não! Eu não estou a tirar muito do e-mai. E aí? Eu só, eu só! Eu só, eu só, eu só... Não! Eu só, eu só e vou! Não! Eu só, eu só, eu só! Eu só, eu só, eu só, eu só! A CIDADE NO BRASIL